Fala galera, aqui é o Gueto trazendo mais um vídeo de My Garage pra vocês e manos, o negócio é o seguinte, nós já montamos dois carros né, um carro utilitário, um carro de passeio, então tá na hora da gente dar uma reformada na nossa garagem né, aqui na parede tem um negocinho pra gente comprar, que é uma expansão da oficina, custa 50 mil, a gente já tem 18.963, tá longe, mas no episódio de hoje a gente vai juntar essa grana pra poder aumentar essa oficina e ver de qual era essa parada mano, então vamos dar os começos aqui né, esse vídeo é um oferecimento do óleo G2A, faça seu motor fazer drift, aí sim, mano, esse adesivo aqui já tá no jogo há um tempo, eu não tinha percebido ainda, mas uma parada que eu fiquei sabendo esses dias aí, é que essas texturas elas foram feitas por um brasileiro, mano, por isso que tem a pegadinha do Maré aqui na massa né, ó lá ó, My Flash, ela também conserta o carro bomba, ai ai viu mano, que viagem velho, muito legal isso daqui velho, eu não lembro o nome do mano de cor velho, mas ele assiste os vídeos do canal aí, e mano, só tem a agradecer pela referência aí né, muito legal isso daí, ó que top, bom, e falta 31 mil e alguns quebrados pra gente conseguir os 50 mil né, a gente vai conseguir essa grana fazendo o que a gente faz de melhor né, que é restaurando carros, vamos dar uma passada ali na loja de carros usados, que eu vou comprar alguma coisa aí né, que vai gerar um lucro pra nós, tá ligado, deixa eu ver o que que tem lá, olha só que coisa boa, temos um conversível aqui, temos um cupê, e também temos um jipinho né, da hora, ô louco, esse aqui tá bem amassado né mano, tá bem zoado, olha a situação do bicho velho, a tampa quase que não abre, tem uns apodrecimentos aqui também, ó, suspensão tá quebrada, meu Deus do céu mano, 4 mil e 98, esse aqui tá paieira hein mano, tá canseira de arrumar ele hein, deixa eu ver esse outro, esse outro custa 7 mil, tem uma porrada aqui na traseira, que acho que dá pra voltar com martelinho de ouro, mas não tá muito acabado não mano, acho que esse aqui tá no ponto aí pra gente fazer esse pá hein, vamos ver esse outro, esse outro aparentemente só tem podre e pintura, olha só, e não é muito podre não mano, é só esse paralama frontal aqui, que já é de outra cor, eu não sei qual que é a pira dos caras ter colocado um paralama de outra cor no carro e ainda podre, mas de boa, custa 9 mil, esse aqui tá bem zeradinho hein mano, vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou, eu vou comprar esse, tá ligado, de 7 mil, e vou comprar também esse aqui de 9.800, sobrou só 1.633, mas o conceito desse carro, desses dois carros aqui, a gente não vai gastar quase nada, basicamente o que a gente vai gastar é só massa mesmo, pra poder preencher aqui a traseira batida né, a gente vai tentar voltar no martelo o que der, mas vai dar aquela finalizada na massa, tá ligado, então bora levar ele, deixa eu ver, vamos começar por esse daqui mesmo, top de comprar carro usado é isso ó, você dá na chave aqui ó, o bagulho funciona, tá ligado, leva rodando, não tem que pagar sem conto, ó o motorzinho dele tá redondo hein mano, é, pagamos caro também no carro né, não foi barateza né, vou parar ele aqui no meio, fechou, e vamos começar né, bom e o que vai ser desse carro né, eu vou começar tirando podre, tá ligado, tem uns podrinho aqui no capô ó, já tirei, tá top, tem uns podrinho aqui na porta, foda que o podre na porta é mais complicado né, porque pode ter passado pro lado de dentro né, então a gente vai ter que abrir a porta aqui, arrancar o forro de porta, a portinha é mais canseira mano, então bora já desmontar aqui né, ó lá, olha o tanto que esconde véi, mas tá de boa, aqui atrás já foi tudo, e aí tem aqui embaixo ó, olha esse cantinho aqui também, escondido, o que tá difícil é essa parte aqui ó, não tá saindo nem a pau mano, tem mais um podrão aqui atrás também ó, saiu, top demais, é isso aí, e ó, só da gente tirar os podres do carro aqui, vamos ver quanto é que ele tá valendo, ah, não subiu muita coisa não, vamos desamassar ele então, meio que a porrada aqui nessa braseira ó, para-choque, é ó, o para-choque aqui não vai dar pra recuperar não hein, mas a placa recupera, tá nice, bom, já que não recupera, vamos tirar e vamos jogar fora né mano, fazer o que, valeu, falou, foi um prazer enorme, ficou bem mais bonito né, sem o para-choque, essa lanterna aqui é que eu não sei se ela aqui amassou, se é a lata que ainda tá zoada, enfim, bora comprar uma latinha de massa ali, bora preencher aqui essa traseira, é, pelo visto é a lanterna mesmo que foi pro saco ó, traseirinha ficou zera, vamos pra lateral, a massa foi embora, isso é louco, nós vamos acabar com o estoque aqui de massa da loja do cara, pode crer que também zerou, bora um pouco na tampa né, top, aí sim mano, tá zero, vamos dar uma olhada, ver qual que é a cor do carro, 4F33 5D, vamos comprar então aqui, valeu, falou, será que uma latinha pinta tudo véi, sei não, eu vou tentar ser bem econômico na pintura, só dar aquela passadinha assim ó, de leves, aí ó, a lateral aqui já ficou zera, agora aqui que vai um pouco mais de tinta né mano, isso aqui de outra cor que, vai gastar tinta pra caramba também ó, aí deu bom, tem a caixa de ar também ó, será que aqui por dentro também vai, pouquinho né, só um pouquinho, só um retoque, tá nice, ó, e tem essa pecinha também ó, aí meu filho, quanto tá valendo agora? 10, 1519, terminar de gastar esse spray aqui, só pra dar uma demão aqui, que fica meio zoado em alguns lugares, sabe, beleza, colocar de volta aqui o, o negócio da porta, e tá bom né mano, deu pra lucrar aí, sei lá, 3.500 nesse carro, tá ótimo, não foi uma grana lá muito alta né, mas, esse carro ele é complicado mesmo mano, não dá pra lucrar muita grana com ele não, tá ligado? Tanto é que aquele ali vai ser a última, o último modelo que eu vou pegar desse daqui velho, eu vou ver se eu pego um, só do Dodge Charger, do outro carro ali mesmo, que esse carrinho aqui não lucra muito não, porque esse aqui pelo menos vai ser um rolê fácil né, ele vai ser fácil de arrumar, então bora levar o bicho pra lá, opa, segura, e esse carro foi fácil né mano, só arrancamos os podres ali do paralama, pintamos ele, pintamos a caixinha de ar, ganhamos 3.000 nele né, de 9.800 e pouco foi pra 12.000, tá nice, agora eu vou fazer diferente, vou dar uma passada lá no ferro velho, que eu vou comprar alguma carnícia velha daqui, tá ligado? Deixa eu ver aqui o que a gente tem, esse carro aqui não compro mais, ó, a gente tem aqui, um Challenger né, acho que é um Challenger isso aqui, ou é um Charger também, é, esse aqui acho que é um Challenger, e esse ali é um Charger né mano, putz, foda que no ferro velho né, os carros eles, eles vêm faltando peça mesmo né, de lataria, eu queria só dar uma reformadinha, e passar pra frente, eu acho que eu vou pegar esse ó, esse aqui tá 4.736, vamos lavar ele, arrumar a lata, e passar pra frente mano, só isso, então bora enviar ele lá pra casa né, cadê, 100zão pra enviar, ah lá, será que a mangueira chega até ele velho? ah, chega sim mano, aquela lavada braba, ele tá 4.689 né, vamos terminar de lavar aqui, vamos ver quanto é que vai ficar, ó, de 4.689, já foi pra 4.764, só que não tá 100% limpo não, aí, 5 estrelas de limpeza, tá top, guardar a mangueira aqui, e agora vamos remover os podres que ele tem né, deixa eu ver, ó, tem um podrão aqui no paralama, ele vai ser o primeiro, vamos ver agora hein, ih caramba, aí, porque tem mais aqui em cima, beleza, zerou esse paralama aqui, ó, tem um podrão aqui na caixa de ar, não mano, espero que eu não precise tirar ela hein, mano, carro de ferro velho, eles gostam de dar um pouquinho mais de trabalho velho, é sempre assim, não, você vê a situação de dentro do carro aqui, como é que tá, o porta mala e tal, tudo zoado, mas beleza, a caixa de ar foi aqui, tá top, vamos tirar essa, o poder dessa porta aqui também, por dentro, por fora tem um pouquinho né, arrancamos também, ó, tem esse princípio aqui em cima, mas já arrancamos também, tá beleza, e agora eu vou, partir pra martelada né mano, pra agressividade aqui ó, desamassar essa traseira dele, ih mano, esse paralama aqui vai ter que trocar, tá de sacanagem velho, o bicho tá tão zerado, nossa, malditos ferro velhos, é mano, que é moleza, não dá pra comprar o carro de ferro velho não hein, aproveitar então, pra arrancar esse banco também, que eu vou fazer um serviço completo nesse carro, já que a gente vai passar a lixadeira nele mesmo, vamos passar a lixadeira em tudo que não presta aqui né, cadê, vamos arrancar essa lateral inteira, boa, boa, já fez o favor de sair, vamos arrancar esse assoalho aqui de baixo também, acabou foi o disco, será que já cai esse trem, cai nada mano, o bagulho tá bem preso, pronto, é isso aí, o que mais, aí tem essas partes de baixo aqui né, putz mano, você tá doido, não, quando eu terminar de cortar aqui velho, o carro vai se abrir no meio né, será que sai? saiu, foi com tudo, você tá doido mano, nossa mano, olha as longarina podre velho, meu, que carro horrível, ó, mas ele mesmo cortado, tá valendo 7.333 hein, qual foi, vou fazer o seguinte mano, eu não vou consertar a longarina não, senão a gente vai acabar enrolando demais nesse carro, a gente ainda tem que arrumar outros, eu vou só comprar os assoalhos aqui, vou soldar nas longarina podre mesmo, espero que pegue e solda né, então vai esse, vai esse, parar lá uma traseira esquerda, e a tampa do porta mala né, pode crer, vai dar bom pô, confia, vambora usar bastante solda agora aqui, assoalhos em soldado então ó, sabe o que eu tô reparando mano, é que eu soldei esse assoalho e não subiu em nada o valor do carro hein, tô achando que trocar assoalho de carro não dá dinheiro, não tá dando certo não mano, tá dando lucro não ó, quer ver, vamos ver ó, 7.450, vou soldar esse daqui, vamos ver quanto é que vai ficar, é, subiu 100 conto só, tá compensando nem um pouco, ah lá, o bagulho tá desvalorizando mano, carro de ferro velho é muito caso perdido hein, vou te contar, mano, então eu parei de trocar de peça, vamos fazer o seguinte aqui, eu vou só jogar uma cor nesse carro e vou vender ele tá ligado, acho que é o melhor que eu faço, vamos ver que cor que é essa daqui, 63914E, é um verdão né, vamos ver, 8.574, peraí que tem uns lugarzinhos ainda aqui, 5 estrelas, 8.892, é, pra ser bem sincero pra vocês mano, compensou muito não velho, tá melhor, comprar carro usado mesmo, do que ficar comprando carro de ferro velho, o trabalho foi bem maior, a gente teve que cortar, soldar peça, e o lucro nem foi tão bom assim né, então bora ver o que que tem de novo aqui, hum, 2 lá da Niva, esse aqui tá até bom né mano, será que dá pra arrumar isso aqui, vai ter que trocar velho, eu acho que a porrada aqui foi feia hein, isso aí é louco, os caras gostam de capotar esse carro aqui hein, mano, acho que eu vou, eu vou voltar aqui de novo, pra pegar um Dodge Charge, ou então um Challenge velho, que é o que tá rendendo, ai moleque doido, é disso que eu tô falando, saca só, ô louco, esse aqui tá muito zero né mano, o que será que esse carro tem, tem nada né, olha isso, 22.580, rapaz, esse aqui nem compensa pegar, porque olha só, pintura, ferro de 5 estrelas, condição geral, 4 estrelas, tá tipo, zero, não falta o que, trocar o banco aqui, ele já dá 5 estrelas, tá ligado, esse aqui tem uma colisão frontal né, esse aqui dá trabalho pra caramba, pra arrumar, acho que nem compensa pegar não, e esse aqui de 9 mil e pouco, eu acho que tá pra nós hein, ó, amassadinho na frente aqui, debaixo, podrinho ali, amassadinho na traseira, eu acho que dá pra nós pegar esse aqui velho, vamos comprar ele então, 9 mil, ô louco, e o escapizão dele é como? Saída lateral, cabuloso, levar ele lá pra oficina, entendeu, então é diferenciado né mano, o barulho do bicho é doido demais, opa, parece que tá meio penado ele velho, sei não hein, ou é assim mesmo, sei lá filho, pode crer, chegamos, qual que é, já vamos ver se dá pra aproveitar essa traseira dele aí mano, que eu só vou arrumar se der pra aproveitar, eu não vou comprar traseira nova não, ah lá, não dá pra aproveitar a traseira, a frente dá pra dar umas marteladas aqui ó, beleza, ó, voltamos o para-choque, voltamos aqui também, deixa eu ver aqui embaixo, também dá pra voltar, top, ó, a traseira, tem um negócio que dá pra voltar aqui, ó, só a placa, opa, longarina também voltou, enfim, o que der pra voltar não é volta, o que não der pra voltar mano, só lamento, que eu não vou perder meu tempo soldando nada não, que eu já vi que não dá dinheiro né, a gente tá trabalhando, pra ganhar dinheiro, então não tem porque ficar, deixando o carro 100% zerado não, já vamos pegar a massa aqui, deixa eu ver primeiro se não tem nenhum podre, não, embaixo tem né, peraí, e olha só mano, só de desamassar o carro já foi de 9 mil pra 11, será que tem algum podre embaixo aqui ó, sempre tem né mano, tu é doido, pra usar bastante massa nesse carro aqui, capaz de que uma laxinha dessa aqui não vai dar não, tá ligado, bom, aqui na frente acabou né, só não tô entendendo o paralama aqui, que ele tá tipo, pedindo massa em algum lugar, mas eu não tô achando onde é ainda véi, onde é que tá o defeito dele, enfim, tá zero, tá top, a cor dele é E39 15B, é um laranja meio morto né, meio esquisito, tem essa frentinha dele aqui, que tava de outra cor, e aí tem essa porta trocada também ó, isso aqui pensa que não mano, mas desvaloriza o carro pra caramba, tem uma peça de outra cor, tá ligado, traseira tá amassada, mas vai receber pintura também, tem preconceito não mano, aí como é que tá a condição geral da pintura agora, putz, três estrelas, que tem a parte de dentro aqui da porta também né, é, mas eu tô achando que é o seguinte aqui ó, ele não vai subir muito a qualidade da pintura, por causa da traseira amassada, mas o melhor que a gente consegue fazer é isso né, tá bom, já lucramos bastante com ele, vamos pegar alguma outra coisa, porque não dá pra ficar se apegando em carro não, opa, opa, olha o que a gente tem aqui, mais um com a traseirinha amassadona aqui né, é mano véi, dá pra pegar esse daqui, só que é daquele jeito né, a traseira, a gente não vai arrumar, a gente vai arrumar só a frente ali, que eu acho que dá pra voltar no martelo, esse carro aqui eu vou tentar ser ligeiro com ele, vou tentar fazer ele rapidão, bora ver, fazer aqui, dá pra desamassar só a longarina né mano, só a estrutura, a frente não deu pra desamassar muita coisa não, mas o que deu a gente desamassou ó, tá bom né, vamos bora tirar os podres do paralama, top, tem um podrezinho aqui na caixa de ar, bom demais, acho que é só né, e agora vamos ver a pintura dele ó, a cor dele é 3B0207, vamos bora tacar tinta nele, fechou mano, vendi e olha só, lucrei 5 mil em coisa de tipo, menos de 5 minutos tá ligado, é assim que tem que ser velho, se não for assim o dinheiro não entra não, deixa eu ver o que a gente tem aqui dessa vez, esse daqui, o que que falta nele mano, pô só pintar essa gradezinha da frente né, deixa eu ver qual é o valor, putz, é 19 mil, é, mas acho que dá pra pegar mano, só pintar a grade da frente e vral, deixa eu ver se tem outro, esse aqui tá batido ó, tem umas peças de outra cor, bacana ó, ele tá 11 mil, vamos pegar também, tá poxa mano, chega a dar medo né, ficar com 2 mil assim, vamos lá, a tinta dele, A60489, o valor dele é 19, 7, 16, vamos ver pra quanto que vai, 20.446, é isso, bora pegar esse outro, como eu tenho esperança né, eu vou tentar desamassar a frente dele, mas não dá, esse aqui é um carro que vale 11.268 né, vamos tirar o podre, pode crer, olha lá ó, 12.761, só por tirar o podre, tem mais algum podre por aí, tem não, vamos ver a cor do carro, D28, C44, cada cor que me aparece aqui, vamos dar ali, é isso aí mano, sem preconceito com peça amassada, a gente pinta mesmo assim, tá top, condição de pintura, 5 estrelas, ferrugem, 4 estrelas, não sei porquê, não consigo ver mais ferrugem, pode ser que esteja escondido aqui na caixa de A, talvez, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, aí é complicado né meu brother, olha só, opa, deu bom, será que a gente conseguiu agora? Não conseguimos todas as estrelas de ferrugem, mas tudo bem, pode ser por causa da frente amassada aqui né, mano, eu sei que o carro foi vendido por 14 mil, a gente pagou 9 né, então lucramos bastante com ele, já estamos com 37, falta pouco mano, a estratégia aqui está dando certo, e olha só o que nós temos aqui, meu Deus, que porrada feia esse daqui recebeu, 7 mil ó, está com bastante ferrugem, só que a pintura está ok, é, dá para tirar as ferrugem e pintar de novo né, não sei se vai lucrar muito, mas enfim, esse aqui 13 mil, está com algumas ferrugem e a pintura ruim, batidinha frontal que eu não vou arrumar, mas mano, é esses dois que eu vou comprar, vou começar por esse daqui mano, moleque, esse aqui tem umas ferrugem cabulosas né, então vamos botar a máquina para trabalhar, olha lá, grava bem o valor, 7 mil e duzentos, esse aqui não vai ter jeito não, vamos ter que tirar aqui a porta né, forro de porta, beleza, 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 porta aqui já foi, vamos para o paralama, paralama também zerou, do outro lado agora, zerou, vixi, vixi, esse aqui não, ele se recusa a, a sair o ferrugem, mas está beleza, olha lá, já foi para 10 mil reais o carro e o ferrugem já está 4 estrelas, agora que eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar a tinta e vou pintar ele, tá ligado, a tinta é 11-0-6-0-9, é quase um preto aí, e bora pintar onde a gente arrumou, na verdade não tem nada a ver com preto, aqui é tipo um vermelho né, que está escuro, mas não dá para ver direito, aí mano, pintura 5 estrelas, valor 11 mil, vendi mesmo, agora tem esse aqui né, mesmo procedimento mano, carai, qual foi, tá bom, tiramos o podrinho aqui, vamos ver como é que ficou, 100%, ô louco, já está valendo 14.800, pintura é D28-C44, pintar essa tampa traseira, portinha lateral aqui ó, lateral direita, dá só aquele retoque por dentro, opa, massa, é aí aqui né, maravilha mano, 17 mil véi, você está doido, olha lá, falta só 4 mil véi, o que que nós temos aqui, esse carro aqui está bom véi, deixa eu ver esse outro, nossa, dois carros muito bons, ih rapaz, eu acho que eu comprei o carro errado, nossa, mas calma aí, dá para vender pelo mesmo preço que eu paguei, valeu falou, é esse que eu quero, poxa, 15 mil véi, é isso aí, vamos meter marcha nos dois aqui, que é a saideira hein, e aqui eu vou fazer uma reforma mútua né mano, os dois estão do lado do outro, então, vamos começar aqui com o martelinho de ouro, ver se tem algum lugar para desamassar, esse não tem, vamos ver esse aqui, também não tem, é, é só carro de podre, então vamos tirar os podres dele, ai como eu odeio tirar podre da caixa de ar mano, tem vez que dá certo hein, tem vez que sai o podre, mas tem vez que eu tenho que até arrancar ela, por isso que eu tenho trauma, deu bom aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar o restinho aqui de baixo, cara, é muito difícil tirar esse restinho que fica ó, aí consegui, cadê onde mais que tem mano, tem aqui, já foi, tem nessa porta, isso aí é louco hein, opa, por dentro já foi, por fora também, mano, isso aqui é um podre, um amassado, eu acho que é um amassado hein, ah rapaz, é né, é um amassado que não vai desamassar, então deixa para lá, é o charme né mano, traseirinha foi, aqui também, é mano, aqui tem o para-choque, que está amassado, e não desamassa, tudo charme né, do carro, tirar ele fora, olha lá o podre espertinho, se escondendo, é isso aí, agora vamos para o outro, já foi aqui, aqui também deu bom, como é que está aqui de ferrugem, 100%, e aqui também, 100%, vamos comprar as tintas, os dois carros tem a mesma cor, e pressão minha, 65, 69, 70, é nada a ver mano, 4D, 5C, 4B, comprar a primeira, do verdão ali, vai mandar nessa tampa traseira toda, mano, a melhor coisa que tem, é comprar esses carros, que não estão pintados 100%, tá ligado, que tem uma lateral de outra cor, porque, isso aqui desvaloriza muito o carro, e pintar é muito fácil né, então a gente ganha uma grana, filé, só tacando tinta nele, velho, pintoria então, 4 estrelas, o que que faltou mano, faltou nada mano, faltou vender o carro mesmo, para me livrar, vamos comprar a tinta do outro, 65, 69, 70, aí não dá né mano, olha o ferrugemzão aqui, comendo solto, beleza, pronto, isso aí é louco, o carro foi de 17 mil, para 20, fechou mano, e olha só, eu queria 50 mil, mas consegui 61, é até bom né, 10 mil a mais, 11 mil a mais, para a gente poder ter uma reserva de fundo aí né, para poder comprar mais carros, se a gente fizer upgrade na oficina, e ficar sem grana, a gente não consegue, ir para frente né cara, porque senão, vamos ter que vender um carro nosso, assim, mó rolê, enfim, vamos comprar a expansão aqui então, valeu, falou, olha só, que doideira mano, putz, agora as coisas, ficou tudo na frente né, véi, agora a oficina aqui, ficou grande hein, se liga, deixa eu comprar uma ferramenta ali na loja, será que é nessa loja que tem, deve ser na outra, e a ferramenta, e a ferramenta é a tal da Move Toon, ô louco mano, olha o que que tem aqui, um macaco para comprar véi, pô, e nós sofrendo, aqui ó, essa é a ferramenta que eu queria, agora eu consigo mover essa lixeira, para fora daqui né, olha que maravilha, você é louco, vou fazer a boa aqui, tá, poxa mano, eita, cadê a lixeira, tá aqui, mano, vender as coisas lá no Pão Shop, deve dar mais dinheiro, mas assim a gente vende bem mais rápido né, carai, tô dentro da lixeira, tá, vamos pôr ela aqui no cantinho, tá beleza, vou lá buscar meu macaco, o papel mesmo, aqui do lado, aí sim moleque doido, macacuzão de respeito, é mano, e é bom dar uma organizadinha aqui, de leve né, mano, e que diferença hein cara, olha só, tudo limpinho, tudo organizado, vamos abrir essa porta aqui ó, vai, oxi, beleza, tá, vamos abrir essa porta aqui, ok, olha só que legal, temos uma vala que abre e fecha, mais uma porta de garagem, top demais, mano, vamos colocar nosso Dodge Chargerzão para dentro né, o bichinho tá aqui fora, perdido, tem uma chave aqui dentro, ah, aqui está perdida né cara, até comprei outra lá na loja, porque eu não tava achando minha chave, mas beleza, bora colocar ele ali vai, que eu quero estrear essa vala agora, ô carro brabo moleque, olha só que top hein, é, a vala vai facilitar para a gente mexer aqui né, em coisas mais básicas, como, sei lá, câmbio, cardan, diferencial né, coisa que não precisa mexer com a suspensão né, vai agilizar nosso trampo aí né, o elevador querendo ou não, ele dá um pouquinho de trabalho para colocar esses negócios embaixo do carro né, ô, olha o perdido aqui, que tem que acertar direitinho, dependendo do lugar complica né, tem vezes que eu coloco em cima do escapamento, tem que tirar o escapamento, se a gente precisar mexer com o escapamento, então ó, a vala aqui vai ser top, mano, e bora tirar o pivete do canto aqui né, botar ele num lugarzinho mais digno né mano, coitado, aí ó, deixa eu botar ele até um pouquinho mais para o lado aqui ó, você é louco mano, coloca o pivete do lado do Dodge Charger aqui, ele fica pequeno para caramba, ali no canto ele estava até parecendo que era um carro grande, que ele é apertadinho né, ai ai viu, vou te contar, mano e é isso então né, trabalhamos para valer, aumentamos a oficina, e tá aí, nossas duas barcas, no novo espaço, e a melhor forma de ganhar dinheiro mano, eu boto fé que é essa mesmo, tá ligado, de todas que eu testei, esse foi o jeito mais rápido de ganhar dinheiro que eu consegui, se vocês conhecerem alguma outra maneira, ou tiver alguma ideia aí, tá ligado, deixa aí nos comentários, a gente pode tentar, mas no mais eu acho que é isso mesmo véi, quando vai montar o carro para a gente, a gente faz perfeito, faz impecável, mete o louco mesmo, mas quando é para os outros mano, só pinta e vende, que dá mais lucro, tá ligado, pois então vou ficando por aqui, muito obrigado por ter deixado o seu like, se inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo, e é nóis, valeu, falou e fui, vejo você no próximo vídeo, tchau, tchau,